E os sonhos sobre este casco são mais desfazes que ando a cantar És um feitiço humano que pouco a pouco me anda a matar Tua maneira de ser me leva a me ver, não se real Há às vezes falas-me bem, outras porém falem mal Há às vezes falas-me bem, outras porém falem mal Se me beijas e não penso, até me esqueço a qualquer hora Sem perguntas nem respostas, voltas nas costas e vais-te embora Vá lá a gente entender, quem vai saber qual a razão O que mudas bem-te, é quente e frio, teu coração O que mudas bem-te, é quente e frio, teu coração Não sei, meu amor, não sei, porque te dei todo este amor comigo Se a tua grande ternura nem se abertura e chega a ser doido Porque me aprendo afinal, ou bem ou mal, o teu olhar E os olhos são dois pecados, são mais dois fatos que ando a cantar E os olhos são dois pecados, são mais dois fatos que ando a cantar E os olhos são dois fatos que ando a cantar E os olhos são dois pecados, são mais dois fatos que ando a cantar Tinha um sonho São dois pecados São mais dois fatos Que ainda tentaram